Música Bem pessoal, hoje eu vou jogar mais um jogo que eu não jogo há mais de 20 anos O famoso Samurai Shodown 2 Eu já fiz o gameplay do Samurai Shodown 1 Agora eu vou jogar o 2 Que eu também jogava legal no arcade Eu não zerava muitas vezes Eu chegava longe Mas eu não sei como é que eu vou me sair Depois de mais de 20 anos sem jogar Então vamos ver como é que vai ser Eu acalmar o Maru Eu lembro que tinha muitos elementos novos nesse daí Comparado com o primeiro Samurai Shodown Que eu posso destacar aqui O que eu lembre Caraca, já, já bolou O Maru é muito sinistro O que eu posso destacar É aquela barra de especial ali Que usa pra quebrar a arma Do inimigo Que aparece o comando que você tem que fazer Um outro elemento novo que eu lembro É que se você desse dois toques pra baixo Você desviava da magia Ele abaixava Se jogava no chão praticamente Assim ele tá só abaixado Se você desse dois toques pra baixo Ele se jogava no chão mesmo Aí a magia passava por cima Acabei de lembrar outro Você pode pintar a magia Né? Usando o botão de chute E... O que mais? Aqui o negócio do... Do computador pegando o Life Lens e o Life Pass todo Isso aí é normal Nossa, Ranzo E... E tem outra coisa aqui Lá nos finazinhos do... Que eu tava jogando esse jogo no Flip Que a gente descobriu É que tem golpe secreto E a gente... Tipo Últimas vezes jogando Esse é o golpe da espada, né? Que é temporário Aí tem um golpe secreto também Que do Amaru A gente fazia magia pra trás Magia no caso é o da Flame, né? Magia pra trás Magia pra frente Shoryuken pra trás E... Dois botões Que é o botão... O botão que você pula a magia Que é esses dois aqui Espada da média e chute fraco É um botão que você também pulava a magia Aí ele mandou o especial dele Porque o Ranzo e o Galford Eles ficavam invisíveis Né? Eles ficavam invisíveis E era o especial secreto deles Né? Golpe normal não Especial secreto deles Eu não lembro muito bem como é que faz não O deles não Acho que era pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Muitas vezes Aí colocava pra baixo Apertava os botões todos Eu acho que funcionava De qualquer forma De qualquer forma o Daomaru Eu vou tentar fazer aqui É magia pra trás Magia pra frente Eita Magia pra trás Magia pra frente Shoryuken pra trás Ele fazia isso Ele fazia isso Um Kogetsuza Que é o famoso Shoryuken do Aomaru Só que ele fazia a tela Uma grande parte da tela Isso aí Mas se pegar em cheio Vai o life todo Beleza Ih Que isso Ah golpe novo Do Aomaru também Ah outra coisa interessante também É que O computador Depois perde a espada E ele defende Golpe Ele perde energia Né No 1 não tinha isso Você perde a espada E podia defender normalmente Isso aqui Se você defender sem arma Você perde life também Tanto que você vai ter um sanguinho Né Ah propô Esse jogo Não tinha muito macete não Caraca Ele mandou o negócio no chão Praticamente Esse é o especial dele De cortar a arma Se eu não me engano Oh Maruta Também tinha uma garrafada Agora não lembro Como é que era O Q tem um dos melhores Antiaéreos Porque o cara Dá uma rasteira E consegue derrubar Um pessoal Que tá pulando em cima Dele com arma Brincadeira Mas tudo bem E acabei de lembrar Agora que Esse jogo Também tinha O juiz Também O juiz Acabei de lembrar De novo Outra coisa Que o juiz Ele também Enfrenta o juiz De um modo Não lembro Se você tem que ficar Dando o final Perfeito Alguma coisa Mas tu enfrenta o juiz Esse cara É chato Ele é difícil É um chatinho Pra jogar contra ele Tinha que esperar Ele mandar um negócio Que ele vem voando De peito Ou isso aí Que deixa ele vulnerável Vamos lá Ele agarra muito fácil Caraca Que isso Cara Beleza Só acho que ele errou Esse jogo Não tinha muito macete Não Que nem Dos Samurai Shodown 1 De pular Dar um golpe E agarrar Não Esse jogo Era meio Na pancadaria Mesmo Isso Erra mesmo Perto de mim Caramba Ele agarra Muita facilidade Às vezes Eu não sei Se a vantagem Destruir a arma Do Se pegar É claro Eu não sei Se a vantagem Destruir a arma Do oponente Porque os caras Parecem que apela Muito mais Quando estão sem arma Eles fazem tudo Que eles não conseguiriam Fazer Eles fazem Caraca Um chute ridículo Dois tempos Ah Era pra pegar Essa outra Espadada Cortou Cortou a canela Mas tudo bem Bem Por enquanto Vamos lá Vamos embora Charlotte Charlotte Era meio Chatinha Maneiro Cenário Que o pessoal Do próprio Samurai Shodo Lutando contra Não sei Ai Não Acertei Caraca Golpe Mole Pra acertar Nela Olha Ela baixando Ih Não lembrava Que ela tinha magia Ela ganhou magia Né Já não bastava Muito Né Bastava Que ela tinha Golpe pra caramba Essas voadoras Essas voadoras Que Essas agarradas Também Agora Ainda deram magia Pra ela Ai Não pegou Caramba Mandei certinho Pra você pegar Nela Que isso Bora Pra pegar Dois Tempos Desse Era Pra pegar Beleza Peguei Life Nossa Mané Magia Bem Nada a ver Opa Ela vem Pra tentar Agarrar Cara Mas também Essa corrida Depois Um toque Pra baixo Pra ele Desviar Tá acabando Beleza Foi uma doideira Mesmo Que eu tentei Fazer Correr E colocar Pra baixo Pra pular Por cima É Um rolamento Mas vamos lá Pronto Corta Esse negócio De novo Isso Bolou Com sorte Eu consigo fazer Oi Olha Pegou Vai matar Deixou Na alma Caraca Caraca Não pela Comigo Também Caraca Pegou Especial Na testa Foi Foi tudo Esse é o especial Do Amaro A gente fazia magia Pra trás Magia Pra frente E chute E chute fraco Mas se pegar Vai o life Inteiro Se pegar Principalmente assim Pegou Com ela Bolada Caraca Vai o life Todo Nikotinho Era um cara Chato Eu não lembro Não Mas eu lembro Que ele Arrancava Ficha Esse cara Eu lembro Que ele Arrancava Muita Ficha Pelo menos Minha Ele era Meio Chatinho Beleza Passou Por dentro Da magia Dele Bolou Também Cara Se bolar E eu conseguir Fazer Isso Tá ótimo Especial Do Amaru E agora Que eu lembrei O Amaru Também Virava criança Virava um boneco Eles tinham Um negócio assim Que eles viravam Mirim Cara Pior que lembrar Isso Eu não vou Lembrar agora Mas não era Difícil não Ai Na hora que eu apertei O botão Pô O cara Manda certinho Computador É computador Caramba Que isso Muitinho Cigarro Caraca Eu que agarrei Mas Tudo bem Computador Ok De novo Olha lá Foi eu que agarrei Caraca É apelãozinho Esse daí Sem graça Vambora Toma Uma espadada Forte Também Tá Por enquanto Não vou deixar Tu chegar perto Não Que isso A cara Agarrou de longe Mas tudo bem Não vou deixar Chegar perto A cara Agarra de longe Ah Sacanagem Agarrei de novo Botei pra agarrar E não agarrou Isso Afasta Toma Ainda cortou E virou Folhinhas De fogo Pô Mas eu queria lembrar Como é que era Cara Que eles viravam Criança Ou viravam Um bonequinho SD Né E dava pra você Camuflar os movimentos Alguma coisa Com magia Dalmarou Alguma coisa Com magia Magia pra trás Magia pra frente Sei lá Eu não lembro É O Jean Também era um Cara chato Arrancava Fiche Caraca Que isso Gente Que isso Caraca Muito chato Essa rasteira dele Cara Apelão Ah Errou Apelão Pra caramba Caraca Opa Ótimo Faz de novo Isso Ah Não pegou não Tá muito longe Faz de novo Ah Pegou a defesa Por trás Ah Ele Puxou a fúria O Almaru Puxou a fúria Na hora Droga Pô O cara Atirou as espadadas Com chute Cara Ó O outro também Toma O cara Atirou as espadadas Com chute Mas não pode dar mole Não O jogo tem que aproveitar Todos os erros Cara E você tem que tá na boa Quando ele der o erro Eu queria fazer outra treta Sinista Toma Que isso Toma também Caraca Fala sério Olha só Ele deu o golpe No vazio Que isso Cara Ai Tudo bem Aceito Mas cara Muito roubo Ai Ele que me agarrou Sacanagem Poxa vida Pô Foi disputada Essa partida Mas ele é muito Imprevisível Mas o jogo é Imprevisível Bem pessoal Então tá bom Esse aí foi o Samurai Shodan 2 Né Tá aí Eu acho que eu não Joguei muito bem não Mas Valeu a pena Relembrar um pouco A infância E Vamos ver qual o próximo jogo Que eu vou jogar Então Se você gostou Se jogava esse jogo Comenta aí embaixo Nos comentários Se quiser ver outro Gameplay Principalmente Samurai Shodan 1 Que tem a ver com esse É só ir lá Na minha lista De playlist Então tá bom pessoal Até a próxima Abraço Tchau 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 Tchau